Vai, 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 vai É de calinho, que bota elas pra se traver gostosinho Eu vejo elas se acabar, era só o rapaz Eu tô que tô louco pra fazer amor É de calinho, que bota elas pra se traver gostosinho Eu vejo elas se acabar, era só o rapaz Eu tô que tô louco pra fazer amor Louco pra fazer amor Louco pra fazer amor Caralho, caralho Tudo piranha, quer me chamar de maconheiro Caralho, tudo piranha Aí, olha só, tem que falar isso pra elas Elas quer chamar nós de maconheiro Que nós chamam ela de piranha mesmo, tá ligado? Aí, manda pra elas assim, ó Vou me chamar de maconheiro Eu te chamo de piranha Te meto a porrada e você se apaixona Toda noite ela perturba Me acorda cheio de manha Quando tô maluco E a filha da puta cama Novinha, essa proposta vai pra tu Novinha, essa proposta vai pra tu Novinha, essa proposta vai pra tu Vamos fumar um Vamos fumar um Quando nós ficar suave você senta no piru Quando nós ficar suave você senta no piru Quando nós ficar suave você senta no piru Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.